Fala pessoal, como é que vocês estão? Na aula passada a gente viu que uma nova prática musical estava surgindo por volta do século XII Especificamente lá na Catedral de Notre Dame Eles começaram a pegar o canto-chão que já existia Colocaram ele para ser cantado de forma mais longa As notas passaram a se tornar mais longas E acima dessa voz eles foram acrescentando outras vozes fazendo melodias diferentes Essa prática foi conhecida como organo Mas aí com o tempo eles passaram a escrever músicas novas A voz que servia de base já não era mais o canto-chão usado na igreja Eles passaram a escrever uma voz tenor, vamos falar dessa forma, original E continuaram colocando as vozes uma sobre a outra fazendo melodias diferentes O primeiro modelo de música que eu quero mostrar para vocês é chamado de Conductos Esse exemplo que está aí na tela é um Conductos escrito para três vozes Se vocês perceberem, o ritmo é bem parecido, apesar das notas não serem Os ritmos são bem parecidos e o texto é exatamente o mesmo As três vozes cantam exatamente o mesmo texto Só que com melodias diferentes É como se eu pegasse a sala e dividisse ela em três grupos Cada grupo vai cantar o mesmo texto Só que de uma forma diferente e todos ao mesmo tempo Para entender melhor como funciona um Conductos Eu trouxe um exemplo aqui para a gente ouvir E quais são as características do Conductos? A primeira é que o texto é o mesmo para todas as vozes Outra característica é que o texto não é litúrgico É um texto original criado pelo compositor Apesar de ser sacro, mas não faz parte da liturgia da igreja Outra coisa, se vocês perceberem, é que o ritmo que as vozes fazem é quase o mesmo Agora vamos ver as notas que o compositor usou nessa música daqui Lembra que eu falei que os intervalos usados A distância de uma nota para a outra Era distância de quatro notas, de cinco e de oito notas O Conductos começou a trazer intervalos diferentes Que é o que a gente vai ver Vamos ver nota por nota Nessa primeira nota daqui, a voz mais grave está fazendo um Dó A outra voz está fazendo um Sol Cinco notas E a outra voz fazendo um Ré Cinco notas também Aí aqui agora, a voz mais grave faz um Ré A voz de cima faz um Fá Já mudou aí Não é mais quatro, nem cinco, nem oito Agora é uma distância de três notas E a voz de cima faz um Lá Que comparado ao Fá É uma distância também de três notas Aqui agora eu tenho um Mi Ele repete na voz de cima um Mi E depois ele põe um Si Cinco notas E aqui agora, dó, sol, cinco notas E dó de novo Quatro notas, né? Do Sol, Sol, Lá, Si, dó Quatro notas E você for perceber aqui, a distância entre essas notas Vai estar sempre em torno disso Três notas, quatro, cinco, oito Bora escutar agora cada voz separadamente Primeiro, bora escutar a voz mais grave aqui, ó Agora, bora escutar a voz do meio Percebam que o ritmo é bem parecido com a da outra Apesar do ritmo ser parecido às notas A melodia é diferente E agora, a gente vai escutar a voz mais aguda Perceberam que são três melodias diferentes, tá bom? São três partes diferentes Agora, bora escutar como fica essas três partes cantadas ao mesmo tempo Legal, né? Outro tipo de música criado nessa época é o motete E qual era a diferença dele para o conductus? No motete, eles continuaram usando o tenor litúrgico Como no organo Só que as vozes adicionais Além de cantar ritmos diferentes Cantavam textos diferentes Se vocês perceberem nesse exemplo daí Que está na tela Cada voz está cantando um texto diferente É como se eu dividisse a sala em três grupos E cada grupo vai cantar um texto diferente E uma melodia diferente E tudo ao mesmo tempo Eu trouxe um trecho de um motete aqui Para a gente escutar E percebam que, diferente do conductus Cada voz é um ritmo totalmente diferente Tá bom? Primeiro, bora escutar a voz que serve de base Essa voz é a base É o que serve de acompanhamento É a voz mais grave Aí a voz que é adicionada Além de cantar um texto diferente O ritmo dela tem as notas um pouco mais rápidas Um pouco mais aceleradas Comparadas com o tenor Bora escutar E a voz mais aguda Além de ter um texto diferente das outras duas O ritmo dela, a melodia Tem as notas cantadas mais rápidas também Presta atenção Bora escutar Essas três melodias totalmente diferentes Cantadas ao mesmo tempo Vê como é que vai ficar Legal, né? Essa descoberta De como as notas combinam entre si Mesmo notas diferentes Essa combinação de melodias diferentes também Que quando tocadas ao mesmo tempo Tem uma harmonia Foi uma evolução extraordinária para a música E ela serviu de base Para a música que a gente tem hoje, né? Essa forma de cantar Com melodias diferentes sendo cantadas ao mesmo tempo É chamada de polifonia Tá bom? No caso de qualquer dúvida Vocês podem me perguntar Uma boa semana para todos E até a próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.